Bom dia, Alisson. Bom dia. A gente questionou o Eduardo sobre a sua contratação, ele te deu bastante moral, ele falou que te conhecia, falou que teve uma conversa com você depois dos acontecimentos do Brasil, a saída conturbada. Qual foi essa conversa e como é chegar num clube grande como o Curitiba, o clube grande da Série B, com a moral que você tem? Ele falou que um jogador bom como você vai ter que arranjar um lugar no time. Eu fico muito feliz pelas palavras dele, ele conversou comigo, me ligou, falou que era uma nova oportunidade no Curitiba, no clube grande, e disse para me aproveitar da melhor maneira possível para dar alegria aqui para o professor. Você é um jogador que é bastante versátil, joga em várias posições, tem a facilidade de ter essa adaptação. O jogador que tem essa característica, tem mais possibilidades de estar sempre no time titular, Alisson? Olha, aí depende mais do treinador, né? Eu vou fazer minha melhor, como é que eu posso dizer? Eu vou dar meu máximo sempre nos treinamentos, aí a decisão com ele, né? Aí eu só vou dar meu máximo nos treinamentos para ajudar a equipe. O Alisson, quando surgiram as primeiras notícias de que você estava vindo para o Curitiba, o pessoal falou bastante daquela história lá do Brasil, né? Foi a sua última passagem, seu último clube. Explica para a gente o que aconteceu na sua versão, porque ninguém ouviu, né? Então, o que aconteceu? Acho que eu, pela minha assessoria de pensão, acho que eu já falei a verdade, né? Acho que muitos que eles falaram é mentira, mas isso não cabe mais a mim, já é passado. Agora eu estou num grande clube e espero dar muita alegria aqui. Ô Alisson, bom dia. Essa fama aí de indisciplinado é injusta? Olha, como é que eu posso dizer? Acho que dessa vez eu não tive culpa, né? Mas, como eu falei, isso já é passado, a gente aprende com os erros, mas agora estou focado aqui para fazer um grande campeonato. O que você já acompanhou, você estava jogando a Série B, né? Então, o que você já acompanhou do Curitiba? Quem você já conhece do elenco nesse período em que você está treinando? O que você já viu que já pode falar do time? É um time que tem muita qualidade, né? Temos um bom time para fazer um grande campeonato, para subir. E, com certeza, a gente vai conseguir esse objetivo, porque o grupo é muito qualificado. Ô Alisson, desculpa. Tem cara essa oportunidade aqui no Curitiba como uma espécie de recomeço, talvez? Acho que sim, porque aqui é um grande clube, né? Tem tudo para fazer uma grande temporada aqui e ajudar o Curitiba para a Série A. Acho que encara sim como uma grande oportunidade. Edson, o Eduardo falou que você já vai ser relacionado para o jogo, deve entrar no Bid, então o nome entre hoje e amanhã. Como que você está fisicamente, né? Você vinha atuando no Brasil, se ele precisasse estar à disposição para entrar no jogo de antitubor? Eu acho que estava jogando todos os jogos no Brasil. Acho que eu fiquei 10 dias parado. Mas esses 10 dias fazem um pouco de diferença para um jogador. Mas, no dia a dia, vou buscando essa melhor forma física para estar à disposição os 90 minutos. Você já acompanhou algum jogo do Curitiba na Série B? Já deu uma olhada? Já imagina de que maneira você pode ajudar o Curitiba a conquistar o principal objetivo, que é voltar para a Série A? Assistir o jogo contra o Criciúma e contra o Brasil. É um time muito qualificado, né? Tem uma defesa muito boa e o jogador da frente muito técnico. Mas acho que estou aqui para ajudar. Onde o Eduardo Batista optar por mim, eu quero ajudar da melhor maneira possível. O Eduardo, inclusive, falou que você deveria estar em outro momento da carreira. Acredito que, de repente, ele estava falando na Série A, ou até no exterior. Já teve passagem até na seleção de base. Como é que você recebe esse tipo de elogio, mas, ao mesmo tempo, que também tem um pouquinho de cobrança? Que você poderia estar até em um outro patamar. Verdade, né? Sei do meu potencial, sei da minha qualidade, mas o que aconteceu atrás, posso dizer que foi um grande aprendizado. Espero, daqui para frente, mostrar meu futebol e conquistar muitas coisas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.